Olá, meus amigos, prefeitos e prefeitas da nossa região Carajás. Nós sabemos o quanto é fundamental termos o apoio dos secretários de governo, mas fundamentalmente do governador do Estado, para solucionar os nossos grandes problemas em toda a nossa região. Mas é preciso termos a consciência de que problemas comuns coletivos da nossa região Carajás, que saia do Estado do Pará, nós encontramos a solução deles em Brasília. E nós precisamos ter o entendimento que a solução desses problemas passa pelo enganjamento, pelo esforço de cada prefeito em se somar ao restante do país na marcha dos prefeitos da Brasília. E é por isso que eu estou aqui para lhe pedir, faça sua inscrição e vamos juntos, se some aos demais prefeitos da Amat, para que possamos nos encontrar em Brasília, lutar pelo Pacto Federativo, pelos interesses nossos. Um abraço. Música 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 Música